Bom dia a todos, mais uma vez aqui, eu diretamente da região de Girassol, né? Estou aqui direto, aqui fazendo coberturas também para o canal de Açada da Amazônia, né? Esse nosso canal que está só crescendo, então estou tendo essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, mostrando para vocês aqui, aqui é o Centro de Educação Exclusivo de Girassol, né? Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Cocózinho de Goiás, que aqui pertence ao município de Cocózinho de Goiás. Estão aqui mostrando para vocês as viaturas, todo o aparato que já está aqui montado, que todo dia estão só revezando as equipes de patrulhamento, de trabalho, né? Mostrando aqui para vocês que não é fácil, né? Todos estarem aqui nesse 14º dia de procura aonde está o senhor Lázaro Barbosa, né? Então isso aí ninguém tem uma resposta, ninguém sabe o que falar, porque só o tempo vai falar se realmente isso aqui, se ele está aqui na região. Aqui tem os todos do Corpo de Bombeiros montados aqui, né? Aí está o pessoal da polícia ali de choque, né? Polícia também de choque ali, tudo ali batalhão de choque estão ali. Aqui já está o pessoal de operações especiais, né? Da Polícia Civil, Polícia Penal. Policiais de todo momento para toda a região, outros ali estão fazendo a limpeza no rosto, ter passado a noite ali fazendo o seu trabalho, né? Que não é fácil. Aqui, ó, mais um militar aqui do Bombeiro vindo aqui, né? Passando. Aqui as viaturas todas aqui estacionadas, todos esperando alguma solução, alguma notícia que fale algo, diga algo sobre a situação do senhor Lázaro Barbosa. Então, ali estão recebendo seus kits, né? Uns vêm trazendo água, levando para suas viaturas, que já é a equipe que vai agora, né, fazer o trabalho, né? Que é desse dia de hoje. Então, está ali, ó, está levando ali água, leite, né? Então, estão todos agora fazendo o seu ressuprimento, né? Tem a parte da logística, né? Que é fazer o suprimento pela manhã das equipes que estão chegando para continuar o trabalho. Está ali, ó, as polícias estão todas ali. Vocês podem ver, bombeiro, está aqui também a descaracterizada também, mas é a viatura que está fazendo o trabalho. Rússia Rodoviária Federal. Então, é toda a parada do policial está aqui montada, né? Como pode ver aqui, ó, mais viatura da polícia do Correiaz aqui, ó. Então, está aí. E esse momento, sempre aquele momento que está fazendo a troca, né? Está trocando as equipes, as patrulhas, que estão já 24 horas, estão, no caso, desde ontem, né? Com esse patrulhamento. E essa outra equipe que está agora começando o seu trabalho. Então, é a troca dos postos, né? Dos policiais. Ali está o pessoal também do ASA 92, né? Que é Operações Aéreas. O pessoal do nosso sagrado e que todos gostam, né? O Corpo Bombeiro, né? De todo local do Brasil. Então, essa aqui é do Bombeiro de Goiás, né? Operações Aéreas. Então, está aqui a viatura deles, que dá os apoios deles, né? O pessoal da aeronave, né? O pessoal, talvez, do terceiro BSB, que é o terceiro batalhão de busco de salvamento, que fica aqui em Brasília, na região perto da Asa Sul. Então, também está aqui, ó, a viatura deles. Aqui, todo o pessoal da imprensa. E aqui, ó, reportagem, botou do lado, ó. Então, está aí, ó. Viatura de Operações Especiais e Operações Aéreas. Então, está aí. Mais um dia, nada se define, ninguém tem nenhuma posição, ninguém tem uma solução sobre o caso. Mas, é igual eu falo, a pessoa que tem experiência na selva, experiência no navrado ou na mata, ele tem vantagem muito grande se for comparar com as pessoas que não têm esse conhecimento, essa capacidade. Então, sabemos que há um diferencial em uma pessoa que está acostumada a viver, a conviver a vida toda trabalhando em regiões de selva, difícil acesso, de montanha, região de lavrado, o que quer que seja. Ele vai ter um diferencial que vai ser comparado com as pessoas que têm o dia a dia normal, que vivem na cidade, que têm o trabalho na cidade. Então, aqui está a diferença de tudo que possa você imaginar, é essa daí, de um cidadão que vive o dia a dia dele trabalhando na cidade e um cidadão que vai ter o seu costume e seus hábitos de trabalho na selva. Ele vai ter uma vantagem muito grande em todos esses aspectos. Então, sabemos que não vai ser fácil, a não ser que ele, talvez, se entregue. Mas, vou fazer essa caçada sem ser um contato aproximado, metro a metro, com pequenas distâncias de fazer patrulha, né? Aquela chamada patrulha em formato de 180 graus, né? Que lança, está ali naquele transferidor, cada um saindo em uma direção em linha reta e todos se encontrarem no mesmo ponto, com certeza vai ser difícil fazer a localização desse cidadão. Mas, torcemos que tudo dê certo, que não faça mais nada com ninguém, que as forças seguras também consigam pegar ele da melhor forma possível, também preservando a sua integridade física. Então, mais uma vez aqui, eu terminando o vídeo, né? E dizendo para todos, como sempre, Selva!